Hoje mergulharemos no universo da Smart World Global, uma empresa que está moldando o futuro da tecnologia blockchain e infraestrutura em Dubai. Vamos descobrir então como essa revolução está acontecendo e como você pode ser parte dela. Você já imaginou estar no epicentro da sexta maior economia de criptomoedas do mundo? Pois é exatamente isso que a região MENA representa, um valor estimado em incríveis 380 bilhões, segundo dados coletados entre julho de 2022 e junho de 2023. Os Emirados Árabes Unidos se tornaram um verdadeiro paraíso para as criptomoedas graças às regulamentações inovadoras que proporcionam um ambiente seguro e inovador. Agora imagine-se em Dubai, um farol global para empresas e startups de tecnologia, atraindo gigantes como Binance, Cripto.com, Coinbase e muitos outros. Essas empresas estão aproveitando um ambiente regulatório, progressivo e uma infraestrutura tecnológica de classe mundial. E adivinhem quem está no epicentro dessas inovações? A Smart World Global, ativa em exposições e conferências internacionais moldando o futuro da tecnologia diretamente em Dubai. Vamos explorar juntos como a SWG está indo além, não apenas como uma empresa no cenário blockchain, mas como uma força impulsionadora, conectando transporte, infraestrutura e muito mais. Prepare-se para descobrir como você pode fazer parte disso agora, através de sua pré-venda. Você está pronto para iniciar essa jornada? Então vamos lá. SWG ou Smart World Global é uma empresa internacional que integra blockchain em alta tecnologia, transporte e infraestrutura com sistema de pagamento em criptomoeda e criando o primeiro mercado gamificado com comissão zero. A empresa está desenvolvendo dois projetos desbloqueando novas possibilidades, o 4Life e o 4Work. Espera-se que cada um dos dois projetos dentro do ecossistema SWG gere demanda para o token com seus casos de uso. Espera-se que serviços nessa área se multiplique para bilhões de dólares até 2027, trazendo assim uma maior adoção e valor para este projeto. A SWG tem como missão utilizar a tecnologia blockchain para resolver problemas reais na vida das pessoas. Com foco em transporte e infraestrutura, o projeto busca conectar diversas áreas, proporcionando transações transparentes, seguras e verificáveis. É importante notar que o blockchain SWG Global e Inovações serão testados em dois países, incluindo Emirados Árabes Unidos. O uso da tecnologia está sendo testado em veículos de corda revolucionários da UST-INC. Esta empresa participou do Expor Dubai e Cidades Inteligentes Índia Expor 2022. A UST-INC é uma empresa líder de tecnologia que opera há oito anos, empregando mais de mil profissionais altamente qualificados, que está com parceria direta com o projeto SWG. Além do seu impacto no setor de transporte, estão desenvolvendo o primeiro marketplace gamificado sem comissões. Uma plataforma revolucionária onde freelancers podem aprimorar suas habilidades e ganhar tokens por meio de jogos 4Work. Uma abordagem inovadora que cria experiências valiosas para indivíduos em todo o mundo. Uma plataforma que elimina a necessidade de um intermediário entre o freelancer e o cliente. E os benefícios são comissão zero, pagamentos rápidos, avaliações transparentes, descentralização total e sem intermediários, oportunidades globais e gamificação. Com essa plataforma você esquecerá plataformas similares como o Work ou FL.com. O roadmap da empresa está programado até 2027 e inclui planos para lançar projetos nos Emirados Árabes Unidos. Esta tecnologia já foi testada no ST-INC, Complexo de Infraestrutura e Transporte de Cordas em Emirados Árabes Unidos. Agora a empresa está em seu início, mas já formou uma forte equipe de profissionais, atraiu investidores, desenvolveu documentação necessária e se preparou para o lançamento de seu próprio token do projeto, o SWGT. E a parte essencial do ecossistema SWG. A empresa também já foi destaque em grandes portais de notícias como Yahoo Finance, TradingView, Especialista em Negócios e vários outros como você pode estar conferindo. O coração do ecossistema SWG é o token SWGT. Limitado a 1 bilhão de unidades, esse token é fundamental para a votação, formação de fundo de reserva, pagamento de serviços e até mesmo o método de pagamento em transportes e na própria marketplace do SWG. A token no mix parece saudável e bem organizada. O crescimento estável dos tokens SWGT é impulsionado pela oferta e consumo limitados, pelo desenvolvimento e expansão do mercado descentralizado e por novos complexos de transportes e infraestrutura. A equipe tem um dos bloqueios mais longos, onde os tokens ficarão bloqueados por 10 meses. SWGT Utility Token interagem com cada um dos elementos do sistema de transporte com base no modelo utilitário e econômico. A SWGT mantém uma comunicação aberta com sua comunidade, realizando sessões AMA e promovendo eventos incríveis, como airdrops no valor de 15 mil dólares. A transparência da equipe é evidente nas redes sociais, incluindo Telegram, Discord, Twitter e muito mais. E a parte mais interessante é, a pré-venda deste token já começou e você pode comprar cada token SWGT por apenas 13 centavos de dólar através do link que vai estar na descrição do vídeo. Mas essa é uma oportunidade única, onde essa pré-venda vai ser limitada para pouquíssimas pessoas. É crucial a gente entender o potencial de ganhos nessas pré-vendas, por isso eu vou te dar apenas um dos inúmeros exemplos, que foi o exemplo da Galaxy, que foi vendida ali em sua pré-venda a 1 dólar e 50, se eu não me engano, e teve uma valorização absurda de 10x. Ou seja, quem comprou 500 dólares daquela moeda em sua pré-venda no ápice pegou ali 5 mil dólares, ou seja, saiu de 500 dólares para 5 mil dólares com a valorização de 10x. E este token busca esses patamares de 10x, 20x, 100x, enfim. Agora, cabe a cada um fazer a sua própria análise. Eu estou aqui trazendo oportunidade para você conhecer, a partir desse momento você vai fazer o seu estudo, a sua análise através do white paper, do site, do site, do projeto. Você vai analisar o tokenomics, você vai fazer a sua própria análise e definir se esse é um projeto para você investir ou não, se está na sua gestão de risco. Estou trazendo oportunidade para você, então, conhecer. Então, é o que eu sempre falo. Este vídeo ou nenhum outro vídeo do canal é recomendação de investimento, traz uma oportunidade para você conhecer e aí sim você vai fazer a sua análise. E bom, uma vez que você fez a sua análise e viu que esse projeto é uma boa para você estar investindo, está comprando, pode te dar muito dinheiro, você vai fazer o seguinte. Vai vir aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link e aqui você vai vir diretamente para a página inicial do site ou para a página já de cadastro, tá? Para fazer cadastro é muito simples, se você entrar aqui nessa página é só clicar aqui em login. Naturalmente ele vai vir aqui em login, mas você não vai fazer login, pois você vai fazer o seu cadastro agora. E aí você vai clicar aqui para fazer o login, tá? Você pode traduzir a página, mas após preencher as informações eu recomendo que você não deixe a página no inglês para não dar erro na página. Daí você coloca aqui o seu e-mail, coloca o nome de usuário, coloca aqui uma senha, repete a senha, está aqui os termos, você pode ler todos aceitando, você clica e marca essas duas opções e clica em prosseguir. Daí ele vai te enviar um e-mail com o link, lá neste e-mail vai estar o link para você clicar e você vai estar confirmando o seu e-mail e aí você vai cair diretamente na página do site. Na página inicial do site para concluir a sua inscrição. Vai aparecer basicamente essa página aqui, eu fiz esse cadastro ontem, tá? Já para mostrar para você como é. Basicamente ele já vai puxar aqui a tua carteira, porque você vai precisar de uma carteira ali conectar, né? É assim que a gente compra projetos em ICO diretamente na nossa carteira de forma descentralizada. Daí se você não tiver uma carteira Metamask, que é por exemplo a que eu estou usando aqui e a que eu recomendo, eu vou deixar no final do vídeo um passo a passo te mostrando como você cria uma carteira Metamask, tá? Ah, eu já tenho uma carteira Metamask, tenho sei lá, um tanto de ativos comprados, eu particularmente não recomendo que a gente use a mesma carteira para vários sites, vários propostas. Eu particularmente costumo criar carteiras novas para projetos novos, traz mais segurança para a gente, tá? Então aqui, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um endereço de carteira Ethereum. Eu posso entrar na minha Metamask aqui, já copiar o meu endereço e colar aqui. Colou aqui, eu clico em prosseguir e aí eu já vou diretamente então para a página do site, onde eu posso usar ele da forma como eu quiser, inclusive comprar o token, que é como eu vou te mostrar aqui. Uma vez que você entrou no site, você vai então comprar. Você pode vir aqui em token importchase ou aqui, tanto faz. Aí eu clico aqui, ele vai me trazer algumas informações, questão de políticas de privacidade, tanto de coisa que você traduz para ler e depois você clica aqui em confirmar e prosseguir. Tem inclusive um PDF aqui para baixar. Aqui então a gente pode dar prosseguimento, aqui eu estou conectado à minha carteira, minha carteira está na rede Ethereum, tem que estar na rede Ethereum, tá? Deixa eu puxar ela aqui, deixa eu ver se ela já está conectada. Se não estiver conectada, a gente vai conectar aqui agora. Beleza, está conectado. Mas aí quando você for conectar, ele vai te pedir. Para assinar, você clica, confirmar, confirmou e já está conectado. Beleza. Minha carteira já está conectada e aqui a gente pode efetivamente comprar. Eu posso usar então Bitcoin, eu posso usar Ethereum, eu posso usar USDT. Então eu vou pegar o parâmetro de USDT aqui para ficar mais fácil. Aqui por exemplo, eu quero comprar... Eu vou traduzir aqui a página para ver se fica melhor para a gente. Aqui tem então o preço do ativo, 13 centavos de dólar. Aqui a gente tem mais informações. Beleza. E aqui tem o mínimo e o máximo. O mínimo aparentemente é 30 dólares, tá? Então tipo, ah, eu quero comprar 30 dólares. Ele já vai me dar aqui. 30 dólares eu consigo comprar essa quantidade de moedas. Uma quantidade muito boa. Aí para dar prosseguimento, eu vou basicamente clicar em comprar. Ele vai puxar minha carteira. Eu vou confirmar e vou então comprar. E aí eu vou estar comprando então as minhas moedas aqui nesta pré-venda. E claro, para saber mais sobre o projeto, você pode estar lendo todo o site, todo o white paper. Pode forçar o site aqui, não vai ter nenhum problema. Você não vai quebrar o seu site aí. O site aí por estar fuçando e estar entendendo, não. A gente aprende mexendo, tá? E se tiver alguma dúvida, claro, pode deixar nos comentários. E também me diz aí nos comentários o que você achou desse projeto. Se é um projeto que você realmente vale. Viu que vale a pena ou não. Deixa nos comentários aí para a gente debater. É uma coisa legal também. Aqui é sobre o airdrop, cara. Eu quero te mostrar sobre o airdrop. Lá na página inicial tem o airdrop, mas acho que a gente consegue entrar por aqui também. Tá aqui os termos, enfim. Deixa eu só passar aqui rapidão. Eu vi lá no site, mas aparentemente a gente consegue fazer por aqui também, tá? Mas basicamente que eles estão fazendo a airdrop aí de 15 mil dólares, tá? E são para mais de 30 sortudos e são vários e vários prêmios. Eu acho que esse airdrop está no ar ainda, tá? Onde eles estão distribuindo? Cara, deixa eu entrar na página lá e mostro mais os produtos. Ah, tá aqui, ó. Tem Airpods, tem em tokens, né? Tem TV, tem tela, tem monitor, tem... Olha só, esse MacStudio aqui. Cara, tem muito produto da Apple. Tem aqui Playstation. Deixa eu ver esse outro aqui qual que é. Tem iPhone 14 Pro Max, 1Tera. Tem aqui também, ó, um MacBook Pro. Cara, tem uma série de produtos aqui. Então, são 15 mil dólares distribuídos em prêmios, tá? Então, você pode participar diretamente aqui uma vez que você faz seu cadastro. Então, fica a dica aí para você. E aí, para completar este vídeo aqui com chave de ouro, eu vou deixar aqui do lado direito um tutorial passo a passo emocionando como você baixa, instala e cria a sua carteira aí, Metamask, no seu computador para você comprar aí o token em casa, assim que você desejar. E aqui do lado esquerdo vai ficar na playlist da Metamask, onde você vai ter tudo sobre ela. Tem uma série de tutoriais aí te ajudando. Então, espero que você tenha curtido essa rápida dica de hoje e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!